O recado que eu dou para os empresários é o seguinte, fiquem calados. Se lá atrás os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. Acabou. O clube hoje tem comando. Então, o Adriel, ele simplesmente não jogou hoje e essa pergunta você tem que fazer para ele, inclusive. Ele vai te responder. Tem que fazer? Bom, então pronto. Então, há uma consequência de coisas que ele não vem fazendo de acordo com o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele, ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas quatro, cinco vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem que é o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. Porque até no final do passado ninguém conhecia o Adriel. Eu banquei ele esse ano, nos ajudou. Mas aí, pessoas lá fora acham que vão comandar o jogador. Não vão comandar. O Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando através do seu presidente, através do seu vice-presidente, através do diretor, através do executivo e através do treinador. Então, eu estou mandando um recado para esse empresário, que nem sei se é empresário. Eu gostaria de saber se ele tem o documento assinado pelo Adriel. Coisa que eu não acredito. Até porque o Adriel tem contrato com outro empresário até o meio do ano. Então, o recado que eu dou para os empresários é o seguinte. Fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. Se começar a subir as coisas pela cabeça e ficarem prometendo coisas para os jogadores lá fora, o único para julgar vai ser o jogador. E indiretamente o empresário. O recado que o Paulo deu, eu estudando, através do nosso presidente, através do diretor e do nosso executivo. O Grêmio tem comando. Quem quer, quer. Se o empresário acha que nós estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas. O torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E essa pergunta, mais ou menos, eu tinha respondido. Acredito que eu tenha respondido. Já dei o recado para quem tem que ouvir, entendeu? E agora, você vai lá amanhã ou depois, se você quiser um companheiro teu, pergunte para o Adrião. Ele é a pessoa certíssima para responder a tua pergunta. Paulo já respondeu e agora eu estou respondendo. Mas a pessoa mais certa para responder é o Adrião. Pergunte para ele. E vou falar mais. Domingo que vai jogar o Chapecó de novo. Estou marcando ele a partir de hoje, a partir de agora. Quem vai jogar domingo é o Chapecó. Obrigado.